Olá para mais um e último dia do Advent of Code, hoje o dia 25. Aproveito para desejar bom Natal a quem festeja o Natal, boas festas a quem faz outro tipo de festas ou feliz dia 25 de Dezembro a quem não faz nada. Então, este dia 25 de Dezembro chama-se Cheio de Ar Quente e então nós temos que trabalhar com balões de ar quente e com uma máquina de aquecimento de combustível que funciona em que temos de fornecer à máquina qual é o total de combustível que precisa ser aquecido mas esses números que a máquina usa são os números em SNAFU que é uma sigla em inglês para... onde é que está aqui a sigla? Special Numeral Analog Fuel Units mas portanto são umas unidades escritas em um formato bastante diferente em vez de ser uma base decimal como nós estamos habituados é uma base... tem base 5 portanto... onde é que ele estava isso? pronto... tem base 5 mas em vez de... aqui... usa potências de 5 em vez de base 10 ou seja, começando da direita para a esquerda a coluna da direita representa as unidades depois é a casa dos 5, depois a casa dos 25 e por aí fora mas em vez de números de 0 a 4 eles usam uns dígitos bastante diferentes usam o dígito 2, 1, 1, 0 e depois o menos 1 escrito com menos e um duplo menos com um igual que representa o menos 1 e menos 2 então temos assim uma tabela de conversão bastante estranha e aquilo que nós temos de fazer é então para a minha lista de inputs os números em formato Senafoo eu tenho que os converter para decimal e somá-los ou tenho que somar aquela lista e no final tenho que responder qual é o número em formato Senafoo que eu tenho de fornecer ao painel da máquina e então a solução não é muito difícil este dia 25 normalmente o dia 25 não é demasiado difícil é um dia até relativamente fácil a única coisa que temos de fazer aqui é um parsing put que é só uma linha, é só a lista de linhas e então para cada linha nós temos um número Senafoo e para cada um destes Senafoo temos que o processar converter de Senafoo para decimal ou pelo menos foi a forma que eu fiz somar, guardar a soma de todos estes números e no final converter de volta chamar outra função que converte de decimal para Senafoo e é essa a solução como é que são feitas essas conversões? aquilo que eu faço é começar com o índice com o índice 0 mas ler da coluna mais à direita portanto eu começo da direita para a esquerda da string sendo que o primeiro elemento tem índice 0 o segundo tem índice 1 o terceiro tem índice 2 e aquilo que eu faço é para cada um destes dígitos ele representa eu vou converter esse dígito para decimal ou seja, um 2 eu adiciono o meu dígito vale 2 se for, eu nem sei porque é que deixei isto assim mais igual mas pronto o dígito é 2 aqui o dígito é 1 aqui o dígito é 0 aqui o dígito é menos 1 e ali o dígito com o igual é um dígito menos 2 é só isso que significa depois aquilo que eu faço é ao número que eu vou retornar no final eu vou adicionar o dígito multiplicado pela expoência do índice onde eu estou portanto a expoência de 5 para o índice 0 é 1 para o índice 1 é 5 e por aí fora esta função de expoente apenas faz aqui um for e multiplica o expoente n vezes e aquilo que eu tenho então é o número a conversão é bastante fácil deste lado a conversão contrária não é tão trivial para o caso em que aquilo que nós temos de fazer é a conversão normal portanto enquanto este número for 0 aquilo que nós fazemos é converter o dígito da posição onde nós estamos e depois fazer ir dividindo esse dígito ou seja, por cada um destes for consideramos o resto da divisão inteira que representa basicamente o dígito mais à direita e depois dividimos por esse dígito ou seja, fazemos um shift do número uma casa para a direita é o que isto significa em termos gerais e depois temos que verificar como são só 5 casos verificamos cada dígito no caso em que é 0, 1 ou 2 é fácil é só adicionar esse número à solução portanto adicionar esse caráter à solução sempre, portanto começamos da direita para a esquerda ou seja, eu vou adicionando elementos à esquerda da string mas no caso em que o resto da divisão inteira dá 3 ou 4 a solução é diferente por exemplo, no caso em que nós queríamos converter o número 4 para SNAFU como o número 4 não existe eu tenho que adicionar 5 e depois remover 1 então nestes dois casos são especiais o caso em que o resto da divisão inteira é 3 ou 4 e aquilo que eu tenho que fazer é então adicionar este elemento no caso do 4 é um menos e no caso do 3 é um menos menos e fazer aqui uma técnica que é por exemplo, no caso de 4 eu queria adicionar um menos e queria que ele me considerasse que tinha um 5 para adicionar e aqui valente eu adicionar mais 2 para eventualmente como se o resto desse 6 e quando ele fizesse depois o resto da divisão no passo seguinte ele ia ter 1 de sobra e então ia adicionar 1 na casa seguinte e é mais ou menos esta a técnica foram feitos alguns testes estes testes todos portanto com esta tabela de conversão foi muito fácil fazer test-driven development aqui portanto tinha estas funções e fui fazendo alguns ajustes curtos para ter a certeza que estava implementando a solução certa e portanto este foi o dia de hoje o dia 25 não tem segunda parte a segunda parte do dia 25 na verdade eu ganho uma estrela do dia 25 se eu tiver resolvido todos os outros problemas portanto como eu entrei no dia 25 já com todos os dias resolvidos eu tive a segunda estrela automaticamente no final do dia 25 temos o nosso mapa completo em que temos aqui algumas partes interessantes do mapa ele representa visualmente a jornada que fizemos a viagem que fizemos em que tem aqui a parte do navio a cachoeira, o vulcão a parte da montanha dos balões de ar quente deste último nível então o Eric faz aqui um ótimo trabalho e ficamos aqui com as tais 50 estrelas deste ano e temos o Event of Code 2022 completo já sabem, como de costume todo o meu código está no GitHub é open source, está lá as soluções podem ver na playlist do YouTube também podem ver as lives em que foram feitas as soluções ou em algumas das lives que foram tentadas pelo menos e já sabem, se tiverem interesse no projeto open source que eu trabalho profissionalmente o Tsuru, tem os links na descrição se tiverem interesse também na Globo também tem links na descrição e se tiverem alguma pergunta, dúvida, sugestão já sabem o que fazer podem comentar diretamente aqui nos links do YouTube ou podem procurar os sites que estão na descrição também da minha parte, resta-me agradecer a quem acompanhou esta viagem e aproveitar para desejar uma boa entrada no próximo ano de 2023 e esperemos ver-nos no próximo ano para mais um Event of Code até à próxima, tchau!